6 horas 51 minutos e como nós falamos há pouco existe um retorno das aulas, uma polêmica para o retorno das aulas e o posicionamento do governador. Vamos ver na matéria de Sara Bonini. Aulas eram assim, alunos em sala, conhecimento compartilhado e a hora do intervalo era um momento de descontração e de juntar todos os amigos. Mas a pandemia mudou a rotina escolar. Os alunos estudam há quase quatro meses de forma online. Recentemente o retorno das aulas presenciais voltou a ser pauta entre pais, alunos e professores. Eles estão insatisfeitos com a reabertura de outras atividades como bares e comércio e as escolas continuarem fechadas. Os pais que voltaram a trabalhar não tem onde deixar os filhos e não possuem tempo para ajudar as crianças com educação básica. Essa discussão ela veio à tona agora por quê? Por conta dessa liminar, isso trouxe essa discussão e também porque em muitos estados do país estão acontecendo essas liberações. O que eu tenho defendido muito é que nós precisamos colocar a questão da educação em primeiro lugar. Fazer essa discussão. O que nós vamos fazer com os pais que voltaram ao trabalho e precisam das escolas? Nas creches e nos versários, além da questão da escolarização, essas escolas também ajudam na questão do cuidar, do banho, da alimentação. Muitas famílias, vamos pegar como exemplo em Goiânia, contam com essas escolas para essa questão do tempo em que eles estão no trabalho e as crianças de 0 a 6 anos ficam na escola. Mas como seria essa volta? Segundo o infectologista, o momento precisa de cautela e as escolas precisam estar preparadas para receber os alunos. Limitar o número de estudantes por sala, uso de máscara, triagem de todos e a ventilação adequada da sala. Uma das condições, vamos dizer, indispensáveis para um retorno seguro às atividades escolares é que a gente disponha de uma situação epidemiológica controlada da transmissão do vírus na comunidade. Ou seja, a gente tem que ter de maneira convincente uma queda consistente dos casos e das mortes registradas por Covid-19 de maneira sustentada. Esse é o primeiro ponto indispensável. O segundo ponto que me parece muito importante frisar é que as escolas estejam preparadas para receber os alunos também de uma forma segura. Uma das principais mudanças pode acontecer no recreio. Com a volta, ele seria escalonado. Apenas alunos da mesma sala sairão juntos. Essa é uma das medidas sugeridas, que haja horários diferentes de intervalo para que as classes não se misturem. Isso também minimiza o risco de contagem entre as crianças. Vale lembrar que os alunos do grupo de risco e os que se sentirem vulneráveis em frequentar as aulas presenciais vão continuar com o ensino online. O governador do estado acredita que não é o momento ideal para o retorno presencial das aulas. Eu não vejo, neste momento, tá certo? Não vejo nenhum espaço para nós voltarmos às aulas. O que eu vejo, sim, é de nós cada vez mais nos esforçarmos na aplicação de ferramentas que são substitutivas. A sociedade goiana de pediatria recomenda que o retorno das aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino seja urgentemente considerado. A entidade compreende que a escola assume papel fundamental no desenvolvimento pleno das crianças e adolescentes, como um ambiente propício para a interação social e para a aquisição de habilidades cognitivas. A SGP vai apresentar nos próximos dias documentos técnicos que pontuam os fatores relacionados ao desenvolvimento e comportamento infantil, bem como orientações de infectologistas que poderão nortear o retorno mais seguro das crianças e adolescentes às aulas presenciais.